Era um mundo novo Cheguei orgulhosos bandeiras Viver aventuras de canas Foram mil ecopéias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já me fui ao Brasil Praia e Pissau Angola, Cusacim Goa e Macau Fui até Timor Já me fui o conquistador Era todo um povo Guiado pelos céus Espalhou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis E levaram a luz da cultura Semearam a luz de ternura Foram mil ecopéias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já me fui ao Brasil Praia e Pissau Angola, Cusacim Goa e Macau Fui até Timor Já me fui ao Brasil Já me fui ao Brasil Praia e Pissau Angola, Cusacim Goa e Macau Goa e Macau Fui até Timor Cusacim Quau e Macau Goa e Macau Fui, kak isleve, fui, kak isleve, fui, kak isleve